Quando ele vai e se depara com um provável taco nada, que foi que ele avisou pra Bia casca de banana vai dar problema, se eu fosse você eu pensava, ele avisou uma, ele avisou duas, ele avisou três vezes ela se lixou pra isso, ela só pensou no VT dela, ela queria fazer com uma roupinha de casca de banana ninguém explicou a história das frutas direito pra ela, mas ela preferiu arriscar o grupo se ficasse no taco nada, pra ela tanto faz, e ela conseguiu o taco nada novamente a partir daí, ele começou realmente a ver a Bia de uma outra maneira, que ela jogava só pensando nela e não no grupo e aí o que ela faz? Ele queixou um dia com a Isabelle, que ele falou, olha a Bia, quando ela foi pro paredão ela falou que ela ia comer os pães de todo mundo aqui da casa, ou então comer tudo que era só comida dela pra deixar pra ninguém, e assim, as pessoas não fazem isso quando estão no paredão e na mira de ser eliminadas vocês lembram que a Deniziane, quando ela foi eliminada, a comida toda dela ficou na casa porque aí você reparte entre os que ficam, e o que aconteceu? Naquela época, o Matheus ainda gostava dela não sei o que, ele ficou tomando conta da porção dela, e o Davi pediu, ele falou, você pode me dar os ovos ou as bananas, porque ele não tinha nada naquela época? O Matheus deu tudo pra ele, então existe essa colaboração a Bia não quer, se ela for pro paredão, ela quer deixar todo mundo sem comida a porção dela não vai ficar pra ninguém, e se ela puder comer a dos outros, ela vai fazer esse tipo de coisa tanto que a Lana embarcou na dela e disse que ia pegar dos outros, aí elas não estavam falando da comida delas falou que ia pegar dos outros o macarrão instantâneo, entendeu? E aí foram atacar as bananas também o que era delas e o que não era delas, e aí é que o bicho pega realmente se o Davi tivesse só ficado falando, o pessoal podia colocar em dúvida, mas aí veio o vídeo mostrando exatamente o que elas fizeram há uns dois dias, três dias, que você falou é, já fez uns quatro dias, por aí, e ele tinha queixado pra Cunhã, antes disso, acho que uma semana ou mais um pouquinho, que a Bia tava com essa história, de comer todos os pães da casa não queria deixar nada pra ninguém, tanto que ele fala assim, pra que fazer isso? isso não se faz, quer dizer, mexeu muito com ele, porque comida é uma coisa, né, que realmente pra ele tem um valor que é importantíssimo, é fundamental, e reflete no grupo, porque é o sustento de todo mundo é isso que ele não se conformava. Na hora do sincerão, ele foi lá e falou, vou ser egoísta uma coisa que ele já tinha cobrado dela nessa época da história dos pães ele falou, Bia, você não vai fazer isso, não, Davi, é nisso mesmo que eu tô pensando, eu vou fazer isso então ele ficou inconformado, tanto que ele foi queixar com a Cunhã isso, eu tô colocando o cerne da situação, porque ela já vinha fazendo outras coisas pra ele na verdade, o Davi gostava muito dela, mas a Bia sempre inocentou o Davi da questão de ser mau caráter de ser manipulador, de ser jogador, ela foi fechada com ele desde o começo, quando eles não eram nem amigos ainda quando tinha todo aquele grupão detonando o Davi, ela era sincera, ela falava assim gente, eu não vejo maldade no Davi, eu não vejo maldade no Davi e ela foi fiel a ele durante esse tempo quando ela começou a pegar um pouco mais de poder, aí ela se mostrou, como o Davi de repente pode ser um perigo não sei o que, aí que ela apoiou, e a gente mostrou o vídeo pra vocês que a Lady L, ela achou a ideia fantástica de jogar as coisas do Davi na piscina naquelas tretas todas horrorosas, ela nunca tomou a defesa do Davi ela criticou também a história do inútil, e agora ela não aguenta um egoísta então a situação é complicada, e mais do que isso, gente, vou só fechar pra gente trocar opiniões aqui o que que ela veio fazendo nessas duas semanas? o que que ela fez? Ela tirou do pódio dela, consequentemente da Alane elas tiraram o Davi e o Matheus do pódio delas pra botar a Cunhã porque a Cunhã muito sabida, ela conseguiu se segurar com a Giovana e com o Buda e ela conseguiu tirar o Matheus e o Davi do pódio das duas porque qual era a intenção da Bia? A intenção da Bia era uma final feminina era ela que já se sentia a vencedora, depois a Alane e depois a Cunhã e ela chegou a falar isso, falar assim, ai vocês já imaginaram, né? uma final só nós três? esse, esse era o projeto da Bia então ela já vinha degringolando há muito tempo ela já não tava mais ali fiel, nem ao Matheus e ao Davi muito menos cada vez que ele voltava do paredão e principalmente vocês podem pegar o vídeo ver a fisionomia dela quando ele ganhou a prova do líder dela e da Alane elas não ficaram felizes, coisa nenhuma ganhima